Pode cantar pra nós? Vamos lá, deixa o bicicleta puxar lá Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sob os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinuéis Pra trazer os pantaneiros No rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com o progresso nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros foi peão e foi ateiro Por estrechão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade de rever na escurrotela As mocinhas na janela acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Transportando uma boiada Me aperto o coração E quando olho Minha traia penhorada E tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo O meu cavalo relinchando o pasto afora E por certo também chora Na mais triste solidão Meu pai de esfora Meu chapéu de água larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto O cinete e o ateiro O meu laço e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiada sem ninguém Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas o caipira E o tema que me inspira É a fibra de peão Quase chorando Emburido nesta má água Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com uma pionada Juntou fogo de um galpão Saudades louca E ouvir o som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins Nos confins Do meu ser tão Amor Amor